A Associação Tradicionalista Poncho Branco de Santa Maria acabou de se apresentar e trouxe pra gente o tema do laço. Esse material que faz parte da vida do campeiro, eu vou conversar com o Silvio então. E eu queria saber como foi trabalhar esse tema e por que trazer o laço do campeiro pro tablado do Enarte. Boa noite, esse tema trabalhado pelo Poncho Branco hoje representa a lida do campo, esse trabalho que faz o Guasqueiro em fazer o laço e a entidade Poncho Branco tem essa parte campeira muito bem desenvolvida. Vários dançarinos são laçadores, prendas que também trabalham o laço e também são laçadoras. Alguns laços que estavam no palco foram confeccionados, feitos, trançados pelos próprios dançarinos. Além da importância econômica desse tema e cultural que é o laço, esse grupo também pode ser chamado de superação. Em outubro, com os deslizamentos, com os temporais do Rio Grande do Sul, parte da entidade deles também teve a estrutura danificada. E eu vou perguntar aqui pro Guilherme, como é que foi isso, Guilherme? Vocês, três dias antes aconteceu isso, vocês foram pra Interregional e ganharam a Interregional? Na verdade foi um grande desafio, a gente contou com a ajuda de muitas entidades, irmãs que nos receberam de braços abertos, pra gente poder ensaiar, que a gente ficou sem casa, meio um pouco desamparado, mas a gente realmente teve bastante apoio, que ajudou nessa conquista da Interregional. E estamos batalhando aqui, então, pra ir bem nessa final. É isso aí, porque o Enarte é superação, é história, é cultura gaúcha pra todo mundo ver. E daqui a pouco tem mais um grupo na sala, o último desta noite, DT Clube Recreativo Juvenil de Passo Fundo, sétima região tradicionalista.